Moto tem que circular na faixa adjacente, igual o ciclomotor? Vamos por parte agora. Primeira coisa, moto é uma coisa, ciclomotor é outra. Qual que é a diferença de moto para ciclomotor? É que a moto, ela tem uma capacidade cilindrada, potência maior. O ciclomotor é só até 50 cilindrados, né? A cinquentinha, né? Qual que é a... o que eles exigem do condutor para ele dirigir o ciclomotor? O que o código de trans exige? Exige uma ACC, mas falando dela agora há pouco, nessas dúvidas para trás aí, né? ACC, autorização para conduzir ciclomotor. Ciclomotor é a cinquentinha. Moto, aí já é um veículo mais potente, já desenvolve mais velocidade, é um veículo mais robusto. Por que o aluno perguntou isso aqui? Eu vou lá no código de trans, vou mostrar para vocês, ó. Está no artigo 57, está vendo o artigo 57 aqui? Deixa eu usar o mouse aqui, que eu estou com a caneta na mão. Artigo 57? No parágrafo único aqui, ó. Vou ler para vocês, ó. Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito... Presta atenção. Uma via, uma rua, vamos entender assim. Tem duas ou mais, ó. Duas ou mais faixas de trânsito. É exatamente o que a gente está vendo aqui. Aqui a gente tem três faixas, né? Vou até desenhar de novo, ó. Eu tinha escrito aquela hora? Espera aí que eu... Ah, eu tinha escrito aquela hora aqui, apaguei. Deixa eu escrever de novo, ó. Faixa A, faixa B, faixa C. Então, aqui nós temos uma via com duas ou mais faixas, né? Nesse caso aqui, são mais de duas, são três. Bacana? Vamos voltar lá no código agora, ó. Então, se a via tem duas ou mais faixas de trânsito... E a da direita for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo... Por que o código está dizendo isso aqui? Ah, a da direita é destinada para outro tipo de veículo. Vamos supor, para caminhão. Na faixa da direita, só pode andar caminhão. Vou até aproveitar aqui que está a letra C. Vamos entender que é C de caminhão, tá bom? Então, aqui nessa faixa da direita, só pode andar caminhão. Aí, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita. Qual que é a faixa da direita? Essa aqui. É a C, não é? Essa bacana aqui. Essa é a faixa da direita. Os ciclomotores deveriam circular aqui. Mas como essa faixa aqui, ela é exclusiva para a circulação de caminhão... Eu falei que caminhão vai poder ser um outro veículo. Onde o ciclomotor tem que andar? Ele pode andar na A ou na B? Não, ele tem que andar na faixa adjacente a essa da direita aqui. Qual que é a faixa adjacente aqui, a da direita? É a B, a faixa B. Ela é que é adjacente, a vizinha dela, não é? É isso que a regra diz, ó. Porque aqui em cima, se você prestar atenção, os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento. Preferencialmente no centro da faixa mais à direita. Então, é isso que o código diz. O ciclomotor, você tem que andar aqui. Eu vou até pegar uma outra linha branca aqui, peraí, ó. Ciclomotor, você tem que andar aqui. Aqui que o ciclomotor tem que andar. No meio, exatamente no meio da faixa mais à direita. Nós temos três faixas, ó. Uma, duas, três. A, B e C. A faixa mais à direita é a C. O ciclomotor tem que andar exatamente no meio dela. Não é nem colado na calçada e nem pé da linha aqui que divide a outra faixa. É isso que a regra diz, ó. Ó, eu leio de novo pra você, ó. Guardem isso, gente. Pergunta direto em prova. O ciclomotor deve ser conduzido pela direita da pista de rolamento. Preferencialmente no centro da faixa mais à direita. E aqui ainda fala. Ou no bode da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria destinada. Proibido a sua circulação nas vias de trânsito rápido sobre calçadas às vias urbanas. Então aqui o artigo diz que o ciclomotor tem que andar no centro. Ó, centro, no centro da faixa mais à direita. Que é do jeito que eu desenhei aqui. Só que aí no parágrafo único diz, quando a via comportar duas ou mais faixas e a direita for deixando a luz exclusiva de outro tipo de veículo, onde que o ciclomotor vai andar? Mandou andar aqui, mas aqui é exclusivo pra caminhão. Onde que o ciclomotor vai andar? O que que a regra diz? O ciclomotor deverá circular pela faixa adjacente à da direita. Você já sabe que adjacente é vizinho, coladinho. Coladinho na faixa da direita. Então pronto. Se o ciclomotor deveria andar... O ciclomotor deveria andar aqui no meio da faixa mais à direita. Mas essa faixa é exclusiva pra um outro tipo de veículo, onde que o ciclomotor vai andar? Na faixa adjacente, que é a vizinha dela. Nesse caso aqui é a B. Olha, eu acho... Eu acho que muita gente tinha dúvida em relação a esse negócio de faixa adjacente, aonde que o ciclomotor tinha que andar e coisa e tal. Com essa explicação aqui eu acho que não resta mais dúvida. Se restar, pode escrever aqui. Então agora nós vamos responder o que a Luna perguntou. A moto, ela tem que circular na faixa adjacente igual o ciclomotor? Bom, primeiro que o ciclomotor não tem que andar na faixa adjacente. Ele só vai andar na faixa adjacente se a faixa da direita for exclusiva pra outro veículo. Então, ela é exclusiva pra ônibus. Então o ciclomotor não pode andar lá. Ele vai andar na adjacente. Beleza? Mas enfim, entendemos assim então. A moto tem que seguir essa mesma regra? Não. Não tem que seguir a mesma regra porque a moto não é obrigada a andar lá à direita. A moto pode andar em qualquer faixa que ela quiser aqui. Lembrando que quando ela estiver nas faixas mais à direita, ela está transitando em menor velocidade. A faixa da esquerda vai quando ela estiver em maior velocidade. Moto não tem esse negócio que tem que andar lá na faixa da direita não. Isso é só pra ciclomotor. Então está respondido aí a dúvida dessa aluna ou desse aluno. Dúvida muito inteligente. Parabéns. Eu adoro perguntas assim. Eu adoro perguntas assim.